Para incentivar o voluntariado e a solidariedade, o governo federal criou o programa Pátria Voluntária. O trabalho completou um ano e ampliou a atuação com o início da pandemia. O programa já arrecadou mais de 10 milhões de reais e beneficiou mais de 122 mil pessoas. O Pátria Voluntária é conduzido por um conselho, com representantes de ministérios e da sociedade civil. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, preside esse colegiado e participa ativamente das campanhas. Todas as ações são articuladas entre o Estado, cidadãos, organizações da sociedade civil e o setor privado. É uma ação de um governo muito efetivo, em que os recursos têm chegado de forma muito rápida a quem precisa. A comunidade terapêutica Acolher, de Itapema, Santa Catarina, é uma das que tem recebido ajuda por meio do programa. A entidade presta serviços de assistência em saúde para dependentes químicos. Uma plataforma que vem nos ajudando de uma forma espetacular, dando-nos credibilidade, visibilidade e atendendo aos anseios da nossa comunidade. Entre as iniciativas do programa está a Plataforma Nacional do Voluntariado. Pela internet, une instituições e pessoas interessadas em ajudar. Qualquer cidadão pode se cadastrar. Pelo portal, ainda é possível doar recursos para organizações cadastradas e para campanhas específicas, como o Arrecadação Solidária, que já somou mais de R$ 10 milhões em doações para iniciativas de combate à Covid-19. Entre outras iniciativas do programa, estão o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado e o selo de Acreditação, criados para o reconhecimento de organizações que desenvolvem ou estimulem trabalhos voluntários.